Deus não vê o tempo como o homem vê, Deus está lá no passado, Deus está aqui no presente, e Deus está lá no futuro, no seu eterno agora, Ele não conta o tempo como nós contamos. Então, Pedro vai mostrar outra coisa, mas porquê que Ele está demorando? É a pergunta dos falsos mestres, cadê a promessa sua vinda? E talvez você é crente e diz, Senhor, porquê que o Senhor não volta logo? Tem crente querendo, Senhor, volta logo, mas não é porque quer que a Jesus volte, não é porque está querendo sair dessa magrela que está vivendo. E porquê que não voltou ainda? Pedro responde no versículo 9, confira comigo. Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe porquê que parece que Ele está demorando? É porque Deus está lhe dando mais uma chance, mais uma oportunidade, de você se voltar para Ele. Porque não basta ser crente, não basta pertencer a uma igreja evangélica, não basta frequentar anualmente a consciência cristã, não basta ter nome de crente, não basta ter o nome no rol da sua igreja, não basta você ser batizado, não basta você ter uma Bíblia, não basta você orar, não basta você frequentar a sua igreja, não basta ter apenas lâmpadas. É preciso que você tenha azeite nessa lâmpada, é preciso que você esteja preparado para que aquele dia, ao chegar, não pegue você de surpresa. O Senhor está retardando por amor a você, por amor a sua misericórdia, lhe dando mais uma oportunidade de você se reconciliar com Deus. Mas alguém pode dizer assim, bom, já que Deus é tão misericordioso, que Ele está retardando mesmo, então deixa eu viver mais um pouquinho minha vida acomodada. Não vai chegar mesmo? Vai demorar mesmo? Então deixa eu curtir um pouco mais. Aí Pedro insere o versículo 10, dizendo o seguinte, Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Preste bem atenção. Esse dia vai pegar muita gente de surpresa. Além do mais, nem você nem eu, tendo saúde ou não tendo, tendo dinheiro ou não, não pode garantir que estaremos vivos, não podemos garantir que estaremos vivos amanhã, nem daqui a cinco minutos. Quando perguntaram para João Wesley, João Wesley, O que que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia. Todo dia eu estou esperando. Todo dia eu estou preparado. Eu não sou filho das trevas, preciso me pegar de surpresa. Eu sou filho da luz, estou aguardando este dia ansiosamente. amados irmãos, eu louvo a Deus porque a consciência cristã escolheu esse tema para este ano. A segunda vinda de Cristo é uma doutrina que está sendo escanteada em muitas igrejas. Não se fala mais sobre esse assunto. Não se canta mais sobre a segunda vinda de Cristo. Não se prega mais sobre a segunda vinda de Cristo. O que se escuta hoje, é que o homem está construindo um paraíso aqui. É a teologia da prosperidade. É a teologia do homem no centro. É a teologia da glória do homem na terra. E isso está esvaziando o povo da verdadeira esperança. Dando ao povo um veneno mortal. Morte na panela. Enquanto que a esperança, a gloriosa esperança, a imarcessiva esperança, está sendo sonegada ao povo evangélico brasileiro. É necessário dizer que nós aguardamos o nosso glorioso Redentor. Lá no céu está a nossa pátria. Lá no céu está a nossa herança. E é para lá que estamos indo. Aqui somos peregrinos. Aqui somos forasteiros. Aqui não temos território permanente. Aqui não temos pátria permanente. Aqui não temos herança permanente. A nossa pátria está no céu. E é do céu que aguardamos o nosso glorioso Redentor. Ora, preste bem atenção. Se você crer que Jesus vai voltar, que implicação tem isso na sua vida? Pedro trata disso da seguinte maneira. Olha comigo o versículo 11. Visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas. Ele está dizendo que os céus e a terra vão ser desfeitas. E olha comigo o versículo 10, parte B. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui é importante você refletir. O que Deus criou vai ser desfeito. A linguagem aqui, irmãos, usada pelo apóstolo Pedro, no final do primeiro século, é como que a mesma linguagem da desintegração do átomo. os elementos abrazados derreterão, se desfarão. Agora, isso vai ser destruído pelo fogo. Mas também as obras que nela existem, os prédios, as casas, os palácios, aquilo que você construiu, aquilo em que você investiu, aquilo que você juntou e acumulou. Eu quero dizer uma coisa a você nesta noite, se tudo o que você tem na vida é dinheiro, você é pobre demais. Se tudo o que você tem construído e feito na vida, é acumular bens, casas, prédios, apartamentos, fazendas, você está juntando para o fogo. É hora da igreja parar e pensar, que nós precisamos levantar e colocar tesouros lá em cima, onde nem a traça, onde nem a ferrugem, e nem um ladrão pode tomar de você. Agora, olha a orientação de Pedro no versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, não é talvez sejam desfeitas, vão ser desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Se você crer que Jesus vai voltar, você tem que mudar a sua vida. Não dá para você não. Jesus vai voltar e você está vivendo deliberadamente do pecado. Isso é loucura. Segundo, como é que nós devemos esperar a volta de Jesus? Olha o versículo 12. Esperando a vinda do dia de Deus. A ideia do esperar aqui, é como se você estivesse na ponta dos pés, olhando para o horizonte, como aquele pai do pródigo, estava olhando para a estrada todo dia, para o filho retornar, e quando o filho aponta na estrada, ele corre, ele abraça, ele beija, ele celebra. É com essa expectativa, que a igreja deve esperar o retorno do rei. Terceiro, olha o que Pedro diz no versículo 12 ainda, não só esperando, mas apressando a vinda do dia de Deus. Bom, só Deus o Pai sabe esse dia. E como é que você e eu podemos entrar nessa agenda, e apressar esse dia? A única maneira, e Jesus Cristo dá a senha para nós, Mateus 24,14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Se você crer que Jesus vai voltar, é hora de você começar a pregar para a sua família, é hora de você começar a pregar para os seus parentes, é hora de você começar a pregar lá na faculdade, onde você estuda, é hora de você começar a pregar lá no escritório, onde você trabalha, é hora de você começar a pregar lá na empresa, e na fábrica que você trabalha, é hora de você se levantar, como a testemunha de Deus, e dizer o seguinte, Jesus é o único Salvador, Ele é o único Senhor, e hoje Ele quer ser o seu advogado, mas se você não se arrepender, Ele voltará como seu juiz, e você vai ter que enfrentar o seu julgamento, então prepara-te, para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Mas notem comigo, em quarto lugar, versículo 13, e aqui irmãos, essa cena para mim é dramática, porque a cena que Pedro coloca aqui, é de terror, eu acho que por mais dramático, que seja um filme de ficção, ou de terror, que você já assistiu, você nunca assistiu algo semelhante, os céus incendiados, os elementos, abrasados, se derretendo, e se desfazendo, a terra, e tudo que está em cima dela, pegando fogo, a um incêndio cósmico, isso não é ficção, isso não é figura de linguagem, exatamente isso é o que vai acontecer, você diz, bom, mas então vai ser uma coisa horrorosa, vai ser uma coisa terrível, vai ser uma coisa amedrontadora, aí entra o versículo 13, confira comigo, o versículo 13, e Pedro diz assim, nós, porém, note a adversativa, sempre que você estiver lendo um texto, preste atenção nas conjunções adversativas, mas, porém, entretanto, todavia, nós, porém, nós, porém, o povo de Deus, porém, a igreja de Deus, porém, aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, e nova terra, esse dia, vai ser dia de trevas para o ímpio, mas vai ser dia de luz para o crente, esse dia, vai ser o dia da nossa maior alegria, o dia da nossa maior vitória, quando o nosso glorioso Redentor, surgir nas alturas, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, com corpos incontíveis, imortais, e poderosos, gloriosos, espirituais, celestiais, semelhante ao corpo da sua glória, e nós, os que estivermos vivos, teremos transformados, e arrebatados, para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e então, nós ouviremos a sua voz, vinde, benditos de meu Pai, entre na posse do reino, que vos está preparado, desde a fundação do mundo, e nós entraremos para as bodas do Cordeiro com Ele, numa festa, que nunca mais vai acabar, não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá pranto, não haverá luto, e nós estaremos, para sempre, e sempre com Ele, em novos céus, e nova terra, e novos céus, não haverá 믿 choir, não haveráMs, não haverá amigas, e na sensibilidade, e depois de pessoas,